Brigando o Carlos Roberto, sai com ela. E o Corinthians tenta puxar o contra-atoque, agora é um bom lance pro Corinthians, Edmundo se mete no meio. Leonardo viu, Edmundo tá legal, tá no jogo, pode pintar. GOOOOOOOL! Edmundo do Corinthians! Com 16 minutos, Edmundo recebe do Leonardo, o Bandeira mandou seguir, e ele tocou pro fundo do gol, no canto direito, faz o terceiro gol em seis jogos na Libertadores. Saem na frente o Corinthians, presta atenção no lance, o Edmundo tá correndo. Na hora do passe, eu tenho a impressão que ele tá na mesma linha, pelo menos, do jogador da Universidade. Arnaldo! No momento do passe, além de estar na mesma linha, ele esbarra no jogador do Chile, que ficou parado na jogada, portanto, na mesma linha não há impedimento. E o time do Universidade vai pro ataque, com perigo, Valência, ficou na cara do Ronaldo! GOOOOOOOL! Do Universidade do Chile! Na jogada de Valência, um contra-ataque pela direita. A defesa do Corinthians acabou bobeando, veja como Valência teve todo o espaço, fez o cruzamento. E o gol da equipe chilena de Goldberg. Empata o jogo, aos 38 minutos, Universidade. A torcida do Corinthians não se abate, empurra o time. A universidade só chegou nessa com o perigo. Aí a bola com o Célio Silva. Toca lá na esquerda. Domina Silvinho. Zé Elias abre, Bernardo chega. Com o capitão Bernardo é a opção. Aí o toque pro Marcelinho. Leonardo, Souza, tenta completar a tabela. Falhou o zagueiro, chegou o Leonardo, bateu! BOOOOOOOL! Leonardo do Corinthians! BOOOOOOOL! Uma engrossada astronômica do zagueiro Fuentes. O Leonardo artilheiro está na dele. Se aproveitou, esperto. Mandou para o fundo do gol. Faz o quarto dele na Libertadores. É o artilheiro do Corinthians da competição. E aos sete minutos, o Corinthians está de novo na frente. Tá aí o Leonardo, o autor do gol. Souza lá pela esquerda. A bola não chegou. Mas volta para o Leonardo. Corinthians vem. Marcelinho. Leonardo. Tem o Zé no meio. Marcelinho na direita. Domina Marcelinho. Prepara o drible. Vai para o fundo. Capricha no cruzamento. Leonardo. GOOOOOOOL! E que bonito gol do Corinthians! Um lindo lance de Marcelinho na tabela com o Leonardo. Ele ameaçou o cruzamento, a habilidade, a inteligência e a precisão de Marcelinho. Tocando de volta para o Leonardo, que ficou limpo para fazer o gol e foi dar um abraço no Marcelinho, que armou todo o lance para fazer delilar de novo a fiel no Pacaembu. Aos 31 e meio, Leonardo faz o quinto dele na Libertadores, o terceiro do Corinthians no jogo. 3 a 1. Quase mata o jogo, Corinthians. 2 a 1. 8 A 1. екad non혀, o marketing do nosso canal. 5 a 1. A partir do nosso canal.